Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-a, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Conheça e se inscreva em nosso canal em espanhol. Faça parte desta grande obra, Levando a Palavra de Deus a todas as línguas. Link segue na descrição.